Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês, mas que envolve bastante tecnologia. Pra quem não sabe, eu sou meio cego e preciso usar óculos de grau. E eu confesso, eu não uso. A minha armação era tão velha e detonada que ninguém mais queria tentar desentortar. As lentes também já estavam mais arranhadas que farol de fusca. Eu fui ficando mais cego, mais velho, as dores de cabeça estavam incomodando bastante. Depois de fazer uma nova consulta e saber o que tinha mudado, lá fui eu procurar armações legais na minha cidade. Mas além de não encontrar nada do meu agrado, os preços eram altíssimos pra marcas bastante duvidosas. É, se você mora em cidade pequena pode acontecer isso. E lá fui eu pra minha salvação, a internet. Lá eu encontrei essa armação da Oakley que gostei e tem algumas particularidades pra você ficar de olho. A coisa que mais me atrapalha e incomoda na hora de usar óculos por longos períodos é a minha pele oleosa. Sabe quando os óculos ficam escorregando e descendo e você tem que ficar levantando toda hora? Em 1981, a Oakley criou e patenteou uma tecnologia chamada o Nobtanium, especialmente para esportistas. E o princípio é simples, quanto maior a oleosidade ou suor, mais ele se fixa na pele. Fala sério, isso existe mesmo? Existe e era essa dica que eu queria te dar. Se você tem essa mesma dificuldade que eu, dá uma olhada nas armações da Oakley na internet que tem o Nobtanium no nariz e nas têmporas, aquela parte ali acima das orelhas. Veja que coisa, eu tava pagando a metade do valor das armações na minha cidade por algo que era mais bonito, com mais tecnologia e mais versátil, porque tem pernas intercambiáveis. Essa era a dica número 1. A segunda é ainda melhor. Algum tempo atrás, vários óculos gamer, entre aspas, ficaram conhecidos e foram bastante vendidos. Vocês devem lembrar deles. Até a Xiaomi fez e vendeu. O princípio ativo dessas lentes era o seguinte, todos nós que temos uma vida conectada hoje em dia, ficamos por horas na frente de telas de TV, de computadores, smartphones, todos eles emitindo a tal luz azul. Com o passar do tempo, essa exposição causa desconforto visual, cansaço, coceira, entre outras coisas. Então, que é uma boa bloquear esses raios, eu não tenho dúvida. Mas você sabia que é possível agregar essa proteção nas lentes de grau para correção? Foi o que eu fiz. Geralmente, as óticas fazem lentes genéricas e não necessariamente cobram barato por isso. Algumas oferecem lentes de grandes fabricantes. Atualmente, as maiores e melhores fabricantes do mundo são a Zeiss, que provavelmente você conhece, que é alemã, a Crisal, a Optivill, a Oya, ou Roya, que é japonesa, a Rudenstock e a HB Vision, que é australiana. Eu escolhi as lentes da japonesa Oya com a tecnologia Blue Control. Então, se na sua cidade tiver, né, a possibilidade de fazer lentes de alguma dessas grandes marcas, incluindo alguma tecnologia de bloqueio de luz azul, não tô especificando, né, a da japonesa, mas uma dessas das grandes, tente, né, veja se o preço cabe no seu bolso, porque realmente o negócio é diferente e acaba compensando, né, no futuro aí pra você. Fechado? Por hoje era isso. Tenta sair do tradicional, oferecido em muitas óticas, e tenta acrescentar tecnologia sempre que possível, com o fim pro qual ela foi criada, na verdade, que é facilitar a sua vida. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.